Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma Arapuca. Arapuca é uma armadilha que a gente faz para pegar lambô, pegar juriti, passarinho, né? É uma armadilha que o segundo da história, né? Diz que foram os índios. Começou que fazia essas armadilhas para pegar lambô, passarinho, né? Para a sua alimentação. Então vocês vão ver. Eu vou fazer um aqui, uma Arapuca. Já é um tempo de... tem bastante lambô nessa poeira. Eu vou fazer um Arapuca e vocês vão ver. Cadê meu facão? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto